Na sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, deputados debateram sobre questões relacionadas à saúde. O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Neudi Sareta, apresentou dados sobre a vacinação no Brasil. As crianças foram foco do alerta feito pelo parlamentar. De acordo com Sareta, a poliomerite alcançou a marca de quase 76% de vacinados. Já a segunda dose, da tríplice viral, não ultrapassou 62%. Embora os números representem mais da metade do público infantil, o percentual caiu em 2022. O deputado destacou ainda a importância da imunização contra o sarampo, que foi erradicado em 2016 e voltou a ser registrado em alguns estados brasileiros antes da pandemia do novo coronavírus. Doenças tidas já como praticamente erradicadas, o caso do sarampo e outras, retornando com força. E isso se deve à baixa cobertura vacinal. Então, nesse período, se falou muito das imunizações, em função até da Covid, mas há essas outras vacinas que são do calendário vacinal normal, importantes e fundamentais. Outro assunto abordado na sessão ordinária foi a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Joinville. O deputado Sargento Lima teme que a instituição feche as portas por falta de aporte financeiro do Estado. De acordo com o deputado, a entidade absorve demanda de 60 municípios do Norte catarinense. O Parlamento catarinense tem que, de alguma forma, se inserir nesse contexto dessa discussão. A Rede Feminina de Combate ao Câncer da cidade de Joinville faz cerca de 400 atendimentos por mês. Agora, os laboratórios estão realmente somente devolvendo o resultado dos exames e não estão mais realizando os exames, por falta de convênio. E aí Aилли